Olá, bom dia. Começa hoje no Panamá, a sétima cúpula das Américas. O tema central do encontro é prosperidade e equidade, o desafio da cooperação nas Américas. Todos os 35 países da América e Caribe vão enviar representantes para a cúpula, que pela primeira vez terá participação de Cuba. Vão ser discutidos temas como educação, saúde, energia, meio ambiente, migração e segurança. E a presidenta Dilma Rousseff vai participar do evento. Ela chega ao Panamá no início da tarde desta sexta-feira. O repórter Paulo La Salvia está na capital panamenha e traz as informações sobre a cúpula. O Panamá tem pouco mais de 3 milhões e meio de habitantes e uma economia que movimentou no ano passado cerca de 62 bilhões de dólares. Localizado na América Central, o país cedia neste fim de semana a sétima cúpula das Américas. Pela primeira vez o encontro vai contar com representantes dos 35 países do continente americano, incluindo Cuba. A presidenta Dilma Rousseff confirmou presença no encontro e chega aqui na cidade do Panamá nesta sexta-feira. O tema principal da sétima cúpula das Américas é o crescimento econômico com igualdade e cooperação entre os países. Segundo a Comissão Econômica para América Latina e o Caribe, a CEPAL, 167 milhões de pessoas viviam na pobreza na região no ano passado. O que demonstra o desafio que os chefes de Estado terão para colocar em prática políticas públicas para reverter esta situação? Da cidade do Panamá, Paulo La Sálvia para a TV NBR. Ainda hoje a presidenta Dilma Rousseff vai participar do Foro Empresarial das Américas. No encontro, a presidenta vai discursar para cerca de 700 empresários dos 35 países da América e Caribe. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma ao Panamá. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal.